Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Gambiarra na Roça. Pessoal, hoje a gente vai continuar na nossa série os 10 erros que muita gente comete. Hoje pessoal, a gente vai falar sobre o erro na saída da bomba. É um erro que muita gente comete, ele não sabe identificar qual a mangueira correta da saída. Na verdade, não a mangueira, mas sim a saída, porque o correto seria a cana. Mas a gente sempre, como não tem condição, tem pelo menos eu, aí eu coloco mangueira. Veja só pessoal, vai ser um vídeo simples, simples, simples para você. Eu vou falar o máximo possível para não complicar você. Veja só, de uma polegada em um quarto para baixo, é obrigação você colocar uma mangueira de 20 milímetros. Uma saída de 20 na verdade, uma saída de 20. Tem gente mesmo que faz uma bomba de uma polegada e coloca a saída de 3 quartos. É muito peso para ela, está entendendo? É muito. Então, de uma polegada em um quarto, anota aí, uma polegada em um quarto para baixo, é obrigado você colocar uma mangueira de 20 milímetros. De uma polegada e meia, até duas polegadas, até duas, você coloca, aí já aumenta mais a mangueira, já aumenta mais o número, porque você pode colocar de 20 até 3 quartos. Medir, de uma polegada e meia, até duas polegadas, você pode colocar de 20 milímetros até 3 quartos. Tem essas duas opções. Se você tem pouco desnível, veja só, se você tem pouco desnível e um pouco mais de altura, aí você pode colocar uma mangueira mais fina, que é a de 20, está entendendo? Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Você tem uma bomba de duas polegadas. Você tem lá. Só que, vamos lá. Você tem um metro de desnível e tem 15 de altura. Uma bomba normal, tradicional. Então, o recomendado é para cada um metro de desnível da captação até a bomba, ela subir 10 de altura. Mas como você tem 15, é o que você pode fazer. Você pode abaixar um pouco a mangueira. Colocar uma de 20 milímetros. Vocês estão entendendo? Pronto. E de 2 polegadas e meia até... 2 polegadas e meia até 4 polegadas, você pode colocar de 20 milímetros até 1 polegada de água. Nesse cálculo aí. Eu vou dizer até 4 polegadas. Por quê? Porque é raro... Desculpa aí, pessoal. Eu estou aqui, estou só. Está difícil aqui. Vai ser... Vai ser difícil... É mais difícil de alguém fazer uma bomba assim de 4 polegadas para frente. Então, eu vou deixar só esse número aí para vocês. Pode ser que você pode até colocar um pouco mais, mas eu não indico não. Porque você vai ter que... Que saber o cálculo certinho. Está entendendo? Tem que saber o cálculo bem exato mesmo. Porque eu sempre... Eu falo... Para vocês... Entenderem aí... Eu sempre falo que o difícil não é fazer a bomba. O difícil é você saber se a água vai subir ou não. Porque essa bomba aqui, a minha... Ela é de 100 milímetros. A boção do ar aqui, ó... É de 150. Bem grosso aqui, ó. Mas essa bomba aqui... Ela é muito potente. Essa bomba aqui... Dependendo do local... Ela tem uma capacidade de jogar até 1 polegada e meia. Porque essa aqui é diferenciada. Essa é porta-mola, né? Vou colocar ela aqui para bater aqui, ó. Para vocês verem. Ela é uma bomba que não faz nem tanto barulho. A que eu tinha aqui de castelo fazia bastante barulho. Ela é mais... Ela é mais caladinha. E principalmente agora que está cheia de água. Aqui, ó. Aí a porta-mola nela está toda cheia de água aqui. Então, pessoal. Essa bomba aqui tem uma capacidade até de jogar 1 polegada e meia de água. Só que... Tem que ter bastante gravidade. Tem que saber o local exato. A minha aqui está subindo em uma mangueira de 3 quartos. Mas antes era em uma mangueira de 20. Fiz umas adaptações nela aqui. Ela está subindo em 3 quartos de água. Então, resumindo para vocês. Eu vou fazer o seguinte. Eu também vou mostrar lá a bomba subindo na água lá. Pessoal. Eu vou mostrar para vocês a subida aí. Mas... Eu... Está vazando aqui. Eu estou até sem liga aqui para... Para fazer esse remendo aqui, sabe? Eu cheguei agora. Mas, ó. Está vazando. Vocês estão vendo que está vazando, né? Mas mesmo assim eu vou mostrar, pessoal. Então... Vou pegar aqui minha bolsa. Vou mostrar para vocês em tempo real aqui. Porque tem pessoas aí que acham que é mentira. Ah, não. É mentira. Não assabe, não. A minoria, né? Porque eu tenho um... Eu sou muito grato porque... Tem pessoas que gostam muito do meu trabalho. Quando chega alguém e diz assim... Craves, eu sou teu fã. Poxa, me dá uma alegria muito grande, sabe? É... Alguns que acham que é mentira, assim, é um, dois. Sabe? Às vezes quando que aparece, sabe? Mas quando eu vou olhar, é pessoas que tem canal e fica... Sei lá. Eu acho que é inveja, né? Cara, a gente... A gente tem que se unir para... É... Eu estou indo aqui no caminho, mas... É porque aqui roçou aí... Sabe? Aí aqui fica mais fácil para eu subir. Então, pessoal. Voltando ao assunto... Até correu, parece um tejú aqui. Então, voltando ao assunto... A gente tem que unir as nossas forças... E ajudar aí... Quem não tem conhecimento. Então, vai só subindo aqui, já. Estou até cansado, já. Então, a gente tem que unir... Como... É o Denilson... Eu sempre falo do Denilson... Porque Denilson a gente sempre está conversando, sabe? Mas... Tem o Nilduduta... Tem... Deixa eu ir lembrando agora. É... Também tem o Adriano... Invenções, parece, também. Que faz bomba carneiro. Acho que eu errei até o caminho aqui. Ah, não. É ali. É... Esqueci o nome do outro agora. Aqui, ó. Aqui está a mangueira. A gente tem que um ajudar o outro, né? Um conhecimento... Aqui está o nosso tanquinho. E aqui está a vazão da água. Uma mangueira de três quartos. Ó. Como ela está... Como lá ela está toda sob mesa lá. Sob mesa. E não está entrando ar. Ela não está entrando ar, não. Ela está mais fraca. Aí tem gente que... Que diz que eu estou errado. Ah, Crepes. Não pode entrar, não. Não pode entrar, não. Sabe? Mas isso aí eu acho que foi uma pessoa só, sabe? Que disse a mim, sabe? Aí... Eu disse a vocês, hein? Eu controlo o ar... Na... Na mangueira. Eu controlo o ar. Porque também se subir muito o ar... Ela vai ficar fraca. Porque ela aqui vai dar jato. Ela... Ela... Ela sai aqui, ó. Mais ou menos um palmo para fora. Só que dá muito tempo. O intervalo de água e de ar... Fica muito o ar. Então tem que controlar. Então tem que controlar. Mas veja, ó. Tem vídeo aí que eu fiz... Que ele está mais potente. A bomba está mais potente. Então, ó. É porque ela está muito... Tem muita água lá que choveu. Está vendo vocês, hein? Aqui está o nosso tanquinho, ó. De lona dupla face. Então, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa aquele like. Valeu. Espero vocês no próximo vídeo.